A Vídeo Fazer essa novela? Boa, viu? Vídeo! Já! Segue o sol, segue a chuva, segue o dia onde é escura Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal Segue sempre seu amigo, segue sempre seu amigo principal O Hipopótamo Uma coisa estranha, a noite nadava Ela é muito grande Ela tinha a boca e o corpo pesadão Do seu Hipopótamo Eu não tenho medo não Não tenho medo não Minhoca, minhoca, dá uma beijoca, não dói, não dói Então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você que é mesmo louco Você beijou a boca do lado Minhoca, minhoca, você que é maluca, você virou E eu beijei a boca E eu beijei a boca Da tataruga Da tataruga A tataruga Olá Sou um pé do selva Eu e a pobrezinha Sou Ela de sol quem Deitor meu porquinho Está de fora Quando é Quando é que fazer Fazer Pai do selva Como vou viver Agora A do céu Juntos Caquinho E vou Mais bonitela Ca Qual? Do pinguinho de tinta? Uma folha Qualquer dedezinho Sol amarelo E com cinco, seis, dez É fácil fazer Castelo E com lápis em torno Da mão Mimendo Uma luva De chifaxo Ver Com dois Com dois Que esculpa Em um Guarda-chuva Sem pinguinho De tinta Caio um pedacinho Azul Do papel Numa Estante Imagina Uma Caivota Voar No céu Vai voando Coronão Da imensa De chifaxo Vou Comer Lá Vai Lá o Pequim Eu não sei Outra parte Ah vai Pequim Ou Istambul Tem um Tamba Capela Um Branco Navegando É tanto São e Mar Num beijo Azul Tchau Tchau Tchau